Vamos lá para o nosso ingrediente, as medidas certinhas vão estar lá na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Vamos precisar de dois ovos, se o seu for grande, um só dá, o meu é pequeno, eu coloquei dois ovos, um pacote de 10 gramas de fermento biológico, tá? Fermento seco para pão, 100 ml de óleo, ou vocês podem usar duas colheres de margarina ou manteiga, meia colher rasa de sal, duas colheres de sopa de açúcar, vamos usar também uma xícara e meia de leite morno, o leite tem que estar morno, tá? Aquele morninho, uma madeira de bebê para não queimar o seu fermento, certo? 4 xícaras de farinha de trigo, a farinha que eu uso é uma farinha sem fermento, e um gomo de linguiça calabresa. Gente, essa minha linguiça aqui, ela é de frango, tá? Mas vocês podem usar a tradicional, não tem problema nenhuma. Eu peguei o gomo da calabresa, tirei a pele, triturei e dei uma leve, uma pré-fritada nela com cebola, em uma frigideira antiaderente, não coloquei óleo. Detalhe, quando for colocar a calabresa na massa, tem que estar fria, essa calabresa não pode estar quente, tá? Ela tem que estar fria. Então, vamos lá começar aí a nossa receitinha. Vamos, meus amores, no bowl ou na batedeira, se preferir, vocês vão começar a colocar o leite. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? O fermento, eu estou usando esse aqui. Se vocês preferem usar aquele em tabrete, tá? São três tabretinhos. O leite, gente, tem que estar morno. Morno, mamadeira de bebê, para não queimar o seu fermento, tá? Bom, eu vou dar uma misturada aqui de mais ou menos um minutinho, até eu conseguir dissolver um pouco esse fermento, essas bolinhas que ficam, tá bom? E a gente começa a gravar, começa a zoar lá fora. Os ovos, eu vou dar uma ligeira quebradinha na gema. Se vocês quiserem, podem peneirar a gema, tá? Fica aí a critério de vocês. O óleo, ou a margarina, o açúcar e o sal. E vamos misturar. Já misturei esse ingredientes líquidos. Ah, esses ingredientes líquidos, se vocês quiserem, pode bater no liquidificador, tá bom? Vamos lá. Bom, farinha. Aqui tem quatro xícolas de farinha. Quando eu faço bolo, pão, ou de massa mole, ou que eu tenho que sovar o pão, que eu tenho que salvar o pão, salvar o pão e não salvar, salvar, eu quero salvar o pão. Eu sempre coloco a farinha aos poucos, tá? Sempre. Então, você vai colocar aos poucos. Eu separei aqui quatro xícaras de farinha. A minha xícara tem 240 ml, certo? Possa ser que eu use as quatro, possa ser que eu use as quatro, ou não. Por isso que eu gosto de colocar sempre aos poucos. Como aqui a nossa massa é uma massa mole, tá? Eu não vou sovar essa massa, mas se vocês quiserem, podem fazer, tá? Eu quero uma coisa mais fácil e mais prática. Então, vamos lá. Eu vou colocando a farinha aos poucos até dar o ponto. Eu vou colocando a farinha aos poucos. Bom, meus amores, o ponto é exatamente esse aqui. Uma massa mole e elástica, tá? Esse é o ponto. Se eu colocar mais farinha aqui, eu vou precisar sovar a massa, tá? Bom, eu vou bater essa minha massa aqui por aproximadamente uns cinco minutinhos, tá bom? Bom, depois de uns cinco minutinhos de bater na massa, ela fica essa massa macia. Aqui eu já vou colocar a minha calabresa, tá? Como eu falei a vocês, a minha calabresa tá fria. Eu triturei ela e selei um pouquinho na frigideira com cebola, tá? Vocês podem fazer com frango, com carne moída. O importante é que esse recheio esteja totalmente seco, tá? Sem nenhum líquido. Bom, eu vou misturar. Essa minha calabresa aqui é de frango, mas você pode fazer com linguiça calabresa normal. Com frango também fica uma delícia, frango e queijo. Eu vou misturar a minha calabresa com a massa e vou levá-la pra crescer. Nessa etapa aqui, vocês podem levar diretamente pra crescer na forma que vocês vão utilizar, tá? Vocês podem levar ela diretamente pra crescer na forma que você vai usar. Vou misturar bem pra que a calabresa incorpore em toda a massa. Como eu vou colocar nessa forminha, vou fazer pequenos bolinhos, eu vou deixar a minha massa crescer aqui por aposidumadamente uma hora, tá? Vou levar essa minha massa dentro do forno e vou deixar crescer por uma hora, tá? Vocês podem deixar crescer diretamente na forma que vocês vão usar, tá certo, meninas? Bom, eu vou cobrir agora aqui com papel filme e levar a minha massinha lá dentro do meu forno desligado por uma hora até que ela dobre de volume. Bom, meus amores, depois de uma hora, nossa massa já dobrou de volume e vou tirar agora o papel filme. Eu não gosto de botar... Era pra ter botado uma vasilha maior, né? Mas tudo bem. E você já viu quando ela cresceu, né? Eu untei a forma aí só com margarina e agora com a colher eu vou colocando dentro das forminhas. Como eu falei a vocês, vocês podem fazer diretamente na forma, tá? Bate a massa, coloca na sua forminha e deixa lá crescer e depois é só colocar no forno, tá? Como eu quis fazer tipo bolinhos, né? Tipo pãozinhos, eu resolvi fazer assim. A massa que sobrou eu coloquei em uma forma de pudim, tá? Levei pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Assei de 25 a 30 minutos. Como você vê que ele tá ficando já douradinho, vocês desligam o fogo. Eu pincilei gema por cima dos pães. Bom, meus amores, nossos pãozinhos acabaram de sair do forno e eles ficaram assim, tá? Se vocês quiserem, pode colocar orégano e ficou, eu fiz assim naquela forminha e fica parecendo um bolinho. Fica bem, ó, bem fofinho. E a massa que sobrou eu coloquei na forma de pudim porque eu não tenho forma de pão. Vou até comprar, né, pra tá fazendo pão e não bolo. E tá aqui, ele cresceu bastante, aquele pouquinho. Papai! Oi, meu amor! A Agatha me chama de papai agora. É, não sei não. E ele fica bem fofinho. Eu vou cortar um pra vocês verem. Vou abrir um aqui pra vocês verem como é que fica. Ó como é que fica essa massa. Simplesmente uma delícia. Olha. Bem. Uma massa bem fofinha. Gostosa. E fica pronto, gente, em 30 minutos. E com a manteiga. E com a manteiga. Fica simplesmente um espetáculo. Gente, é maravilhoso. Eu vou cortar o outro pra vocês verem. E tá quentinho. Olha essa massa. Sensacional. Essa aqui é a receita da semana pra vocês. Voltei com as culinárias, tá? Vai ter receita também de panetone. Aí pra vocês, em breve, panetone. Que não precisem sovar, né? Tudo facinho pra vocês. Tá aqui mais uma receitinha. Pãozinho de calabresa. Eu espero que eu tenha gostado mais do vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilhar. E dar like. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.